Quer aprender a inserir imagens nos seus textos e fazer com que elas fiquem formatadas de maneira a agregar o texto? Garantindo a legibilidade do texto e a visualização da imagem? Bom, hoje eu vou mostrar a você como fazer isso no InDesign, que é uma maneira simples e prática de realizar esses processos. E bom, eu sou o Codelo, sou o designer e vem comigo! Eu já estou aqui com o meu InDesign aberto, com um documento com texto, onde eu vou colocar as minhas imagens e eu vou mostrar de duas maneiras. Primeiramente, vai ser inserindo um objeto vetorial. Eu vou selecionar ele aqui. Para isso, eu vou clicar em arquivo, inserir e vou selecionar o meu objeto vetorial, que no caso é esse aqui. Vou colocar ele desse tamanho aqui, eu quero que ela fique centralizada. E com o meu objeto selecionado, eu posso vir aqui em janela, texto em contorno e eu posso selecionar a opção de texto em contorno que eu quero que fique no meu objeto. O objeto sobre o texto ou o texto em volta do objeto ou o texto contornando a forma. Só que você consegue ver que mesmo contornando, ele não está chegando pertinho do objeto, do jeito que a gente queria. Para isso, você vai clicar aqui em tipo e você pode selecionar a opção detectar bordas. No caso, eu vou até aumentar aqui um pouco o meu objeto, para ficar um pouquinho mais fácil de identificar e vou posicionar ele centralizado de novo, para vocês verem. Olha só como o texto, vou apertar aqui CTRL H e CTRL dois pontos, para vocês verem. Olha só como o texto ele fica detectando as bordas do objeto, inclusive tem coisa que ficou aqui no meio, o que não é muito legal de se fazer. Bom, olha só, eu diminui novamente o meu logotipo e agora eu vou mostrar exatamente como fazer isso, só que com uma imagem PNG. Bom, eu já vou inserir a minha imagem aqui, do mesmo jeito que eu inseri o meu logotipo. E olha só, eu vou colocar ela aqui e eu quero que ela fique no cantinho e você já pode reparar que a minha imagem está sobre o texto novamente. Eu vou voltar aqui em texto em contorno e eu posso selecionar essa opção que vai criar um quadrado, só que a minha imagem é PNG. Então, eu posso selecionar essa opção e eu posso vir aqui e selecionar a opção canal alfa. Olha só, a minha imagem agora está por trás do texto, consegue ver? Pronto, é desse jeito que você pode fazer o texto em contorno, utilizando o canal alfa. E como vocês viram, mesmo que seja uma imagem, por exemplo, um círculo, você consegue colocar o texto aparecendo por fora e por dentro. Se for uma borda também, a mesma coisa. Além disso tudo, você tem algumas opções aqui para você poder configurar o seu arquivo. Por exemplo, essa opção aqui, onde eu posso aumentar a borda de pixels entre a imagem e o texto. Assim fica um pouquinho melhor e mais fácil de visualizar. Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha conseguido fazer aí na sua casa. E se você ainda tem alguma dúvida, pode comentar aqui que eu com certeza vou ler. E se você gosta de design, gosta da teoria, gosta da prática, dá uma olhada no meu canal, onde eu faço alguns vídeos teóricos, outros vídeos práticos, como esse aqui. E se você curtiu, eu espero que você se inscreva. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!